Olá, boa noite! A saga da maior transferência da história do futebol chegou ao final nesta sexta. Neymar foi finalmente apresentado ao Paris Saint-Germain, movimentando a Cidade Luz e o Mundo da Bola. Confira agora um resuminho desse dia que vai entrar para a história. Finalmente a novela da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain chegou ao fim. O craque brasileiro desembarcou nos arredores da capital francesa na manhã desta sexta-feira e foi recepcionado pelo brasileiro Maxwell, ex-jogador e atual diretor do PSG. Do aeroporto, rápidas paradas em uma clínica para mais exames médicos e no hotel onde a família está hospedada. Para daí seguirem ao estádio Parque de Pants, local da apresentação. O jogador mais caro da história do futebol foi recebido pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaif, que desembolsou 222 milhões de euros na transação. Neymar recebeu a camisa 10, gentilmente cedida pelo meio argentino Javier Pastore, que usou o número na temporada passada. Há apenas um Neymar no mundo, essa é a verdade. Adoraria encontrar novamente com vocês jornalistas em dois, três anos para ver se valeu a pena. O que eu espero? Que ele possa valer o dobro, pelo menos. Nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz. E eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. E, bom, o que eu tenho é só lamentar as pessoas que pensam dessa forma. E eu só agradeço ao Paris por acreditar no meu potencial, no meu futebol. E espero retribuir da melhor maneira possível. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. Por estar bem adaptado numa cidade, por ser um clube grande como o Barcelona. Por ter amigos ali dentro do clube. E jogadores fantásticos. E não foi fácil. Foi um momento de muita tensão. De estar pensando no que fazer da minha vida. E claro que ali deixei amigos, sim. E eu fico muito feliz. Muito feliz com isso, né? Porque o futebol passa muito rápido. Em momento nenhum faltei o respeito com nenhum torcedor. Ou com alguém do clube. Eu acho que todo jogador tem o direito de querer ficar ou de querer ir embora. Eu acho que nós não somos robô que onde você tem que ficar ali é obrigado. Não. A partir do momento que você quer ir embora. A partir do momento que você sente que é a sua hora de partir. Eu acho que o jogador tem todo esse direito, né? E eu acho que eu estou no meu direito. Eu não faltei respeito com ninguém. Muito pelo contrário. Depois da coletiva, foi a hora de vestir o uniforme do novo clube pela primeira vez. E colocar os pés no gramado em uma rápida cerimônia exclusiva para a imprensa e alguns poucos privilegiados. Enquanto isso, do lado de fora do estádio, milhares de torcedores tentavam ver o badalado reforço ao menos de relance. Camisas de Neymar já eram vendidas na loja oficial do PSG com grande procura. O jogador será apresentado oficialmente à torcida neste sábado. Também no Parque de Pants. Momentos antes da partida contra o Amiens. Pela primeira rodada do campeonato francês. Eu sou um cara muito fominha, né? Eu gosto de estar sempre em campo, gosto de jogar futebol, é o que eu mais amo fazer na vida. E sim, eu estou à disposição. Se puder jogar, eu quero jogar sim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, que foi um montante absurdo. Isso não se discute. Mas por outro lado, já começou a dar retorno. Só de camisetas vendidas do Neymar, em poucas horas, quase 20% do que foi investido já foi recuperado. Então, quem fez o investimento, sabia também o que estava fazendo. Ou pelo menos, calculou o que poderia ganhar com tudo isso. Uma projeção. Uma projeção. Então, logo de cara, em poucas horas, já recuperou 20% do que foi investido. E aí você pode colocar em cima o que vem de patrocínio, o que vem de renda, o que vai estar... Então, o valor realmente não é perdido, muito pelo contrário. Dinheiro chama dinheiro, quando se pensa em mercado. Claro que isso é um assinte considerando a miséria do mundo, mas o capital não está nem um pouco preocupado com gente. Está preocupado com o próprio dinheiro. O Neymar, eu não sei quão sincero foi quando ele falou que não foi o dinheiro que o levou. Mas até aí também é um detalhe. O que importa é que foi cumprido um contrato. Não houve nenhum tipo de rompimento, sabe, digamos assim, ilegal, ilegítimo. De má fé. De má fé. Ele tinha um contrato com uma empresa e tinha uma multa recisória. Uma multa que num primeiro momento parecia impagável. É, astronômica. Impagável. A multa foi colocada justamente para que ninguém pudesse chegar lá e bancar. Aí veio o cidadão, o cara do Catar, vai lá, bancou, está aqui, paguei, levei. Simples assim. É um jogador de futebol, é um ser humano, mas para o mundo do futebol é um produto. E um produto você vai na loja, você compra e leva para casa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Realmente, a transação do Neymar pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive ele próprio, né? Vamos dizer a verdade. Porque ele saiu daqui, do Brasil, jogando pelo Santos e escolheu o Barcelona para jogar. Ele escolheu. Porque o Real Madrid tinha oferecido para ele uma oportunidade também. Ele não quis o Real Madrid, preferiu jogar no Barcelona. E o Barcelona... É, porque o Barcelona também até expôs uns 10 milhões para ele lá, né? Exatamente. Mas de qualquer forma, ele foi para o Barcelona porque ele quis. Claro. Ele quis. Ele disse, não, quero jogar pelo Santos, quero jogar pelo Barcelona. Ele deixou bem claro e foi sincero. É. Agora ele chega lá, que é o clímax de todo jogador mundial. É. E de repente, não mais que de repente, aparece uma proposta. Cinco vezes maior do que ele ganhava lá. Aí, é do Paris Saint-Germain? É. O Paris Saint-Germain, o que é na França? Ou no futebol europeu? Pai, é o São Caetano rico? Talvez seja o São Caetano milionário, bilhardário. Não passe disso, né? Mas, enfim. Hoje, é uma força dentro do futebol. Econômica, pelo menos. Se não é de tantos títulos, é econômica. Futebol francês é fraco? Muito mais fraco que o disputado na Espanha. É o... Fala lá, o terceiro, quarto futebol da Europa? É. Ele vai levar a porrada pra cacete, porque vão bater nele, vão... É um futebol violento. Mas, ele apostou nele mesmo. Ele falou, não, eu vou levar, porque é muito dinheiro, eu não vou perder, né? E deixou uma história atrás dele. De vitórias. Infelizmente, né? De vitórias, mas ele saiu pela porta dos fundos, o Barcelona. Porque, lá na cabeça dos catalães, lá do povo catalão, ele jamais poderia ter feito isso. Porque, a gente estava conversando, está na redação, né? O usar a camisa do Barcelona é como se fosse um manto sagrado pra eles. Aquilo simboliza uma luta de tentar a independência do povo catalão do resto da Espanha. Desde a época do general Franco, a região lá da Cataluña, a gente estava vendo, eu e a Michele, foi a primeira da Espanha a se industrializar. O Franco cresceu os olhos pra cima. O general Franco foi o ditador apoiado por Hitler, né? Como o Mussolini foi apoiado na Itália. E o povo espanhol sofreu 40 anos com esse homem sugando todo mundo. E esse tal general Franco cobria todos os pepinos do Real Madrid. Então, criou uma rivalidade diferente da nossa aqui, que é clubística. Lá também tem uma rivalidade política enorme. Nacionalista. É um negócio nacionalista. Separatista. Separatista, entendeu? Os bascos são, os navarros são, outros, os galeses são. Enfim, tem uma porção de... Não é que nem no Brasil, que há o multiculturalismo e todo mundo se entende, ou pelo menos diz que se entende. E vamos que vamos. Aqui não é... Lá não é assim. Então, o Neymar queimou o filme dele lá. Na Espanha e pra muita gente na Europa. Agora, pra esse cheque que não tá nem aí, que é o magnata do petróleo, magnata de diamante, magnata não sei do quê, tem investimento em tudo quanto é lugar do mundo, ele quer que se dane, ele quer que mais. Ele tá pensando no país dele, a Copa, não a próxima Copa, outra é no Catar. Então, o Neymar vai pra Copa, com certeza, vai tá aí bem maduro e vai ser embaixador da Copa, ou embaixador da Copa do Catar, sem dúvida nenhuma. Ele vai fazer o nome dele no mundo árabe, vai fazer o nome dele em todo lugar que ele for. E capaz até dele ganhar títulos, né? Agora, que é um desafio, é. É. Bom, ainda em cima dessa contratação milionária do PSG, o empresário Wagner Ribeiro deu uma notícia boa pro Santos, que é o clube formador do Neymar. Segundo o empresário, o Neymar Pai pediu pra que o dono do Paris Saint-Germain pague a cláusula de solidariedade ao time da Baixada, o que deve render cerca de 33 milhões de reais ao peixe. Essa notícia é importante porque há quem acredite que o PSG poderia abrir mão dessa quantia, alegando que não houve uma transação com o Barcelona, mas apenas o pagamento da multa recisória. A questão provavelmente teria aí uma longa discussão jurídica, toda aquela coisa. Mas, ele pediu isso aí pro Santos. Pra maiores informações sobre essa bolada que o Santos vai levar, é só você acessar o site gazetesportiva.com, que aliás, hoje está com conteúdo todo especial sobre o Neymar. Tem uma série de vídeos, reportagens, chegando aí um monte de material da nossa agência francesa. Tá bombando mesmo, né? Não fugiu a palavra jurídica quando já tem algo... jurisprudência. Em outros casos também que houve o pagamento da multa e a recusa de pagar o percentual do álcool informador, a justiça garantiu ao clube informador um percentual. Aqui no Brasil ou mundialmente? Não, mundialmente. Então, isso significa que o Santos vai ganhar. Se não por livre e espontânea vontade das partes, na justiça ele ganha. É, mas aí não vão ser 33 milhões que vai ter a parte do advogado, que vai ser os 20%. É, agora, veja bem que coisa engraçada. A gente tem que dar méritos ao pai do Neymar. Você vê que o Neymar foi pra coletiva de cara limpa, tranquilo, sossegado. Ele só se limitou a assinar. Não tem esses milhões todos. Não, sim, o Celso, mas eu ia se ouvindo assim. O cara tá tranquilo mesmo, Chicão. Ele tá tranquilo, porque ele confia no pai dele. Ué, o pai dele podia roubá-lo. Por exemplo, há casos aí, a gente sabe, de indústria. Imagina, Chicão, você colocando também uma assinatura no seu papel, sabendo que vão entrar 400 mil reais por dia na sua conta. Quem fechou o negócio pra ele foi o pai dele. Ah, sim. Foi o pai dele que fechou. E ele confia plenamente no pai. Agora, a gente sabe que tem empresas de família que não tem nem a metade, nem o terço, do terço, do terço. Não, o chileno... Os caras levam o chapéu. Hoje entrou no mulher, Isai. O pai dá chapéu no filho, o filho dá chapéu no pai. Pô, você tá cansado de ver. E o pai do Neymar, não. O pai do Neymar percebeu que o filho dele é um produto, tá vendendo e colocando o produto no mercado. E ele fala com qualquer um. Eu acho que esse foi o grande momento da carreira dele. E esse pai do Neymar fala com qualquer um, cara. É um negócio impressionante. Tem mais como ganhar. Não, mas eu tô dizendo, ele fala com qualquer um. Com qualquer um. É Sheik, é o presidente do Barcelona, é o Papa, é o Trump. Quer aparecer pra falar com ele? Bom, no Brasil eu não sei com quem ele podia falar, porque... Falou com você já. A gente não tem nem presidente. Falou com o Chico Lang, falou com o Chico Lang. É, conversou comigo, mas vem aqui, nos tratou super bem. Agora, mas quer dizer, o cara ele vai, ele entendeu até onde a magnitude do filho chega. E ele tá vendendo o filho, o filho só se imitando a jogar bola. É, bom, é o seguinte, só pra falar rapidinho, no Mulheres entrou hoje uma matéria, que o Chile, o nosso, trabalha com a gente, falou que uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, levaria 80 anos pra ganhar o que o Neymar ganha num dia. Começaram a fazer todos esses cálculos agora, então levaria 80 anos, um salário mínimo por mês. Começa a dar até uma depressão. É, o que vai fazer? Eu não vou nem pensar, gente, nessa questão. Se você pensar, se você pensar bem, há 70 milhões de anos caiu o meteoro e matou todo o dinossauro. Essas coisas que acontecem na vida, só que em vez de cair um meteoro, caiu uma bolada na mão do Neymar. Gente, essa sexta-feira tem enquete, ainda é sobre o craque brasileiro, a gente quer saber, ele vai ser o melhor do mundo atuando pelo PSG, sim ou não, Celso? Acho que vai, hein? Acho que fica mais difícil. Mais difícil? Mais difícil. Eu vou explicar por quê. O Neymar primeiro vai ter o peso de protagonista, ele vai ter toda essa carga de valer quanto pesa, então isso cria realmente uma certa ansiedade, um certo... amarra um pouco, vai ter que estar muito bem de cabeça para isso. E segundo, normalmente a campeão ganha a bola de ouro... O time campeão. O time campeão da Liga dos Campeões da Europa. E se você comparar a PSG, mesmo com o Neymar, com o Barcelona, com o Messi, Soares, o Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo, ainda são times mais fortes. Ah, existe ainda uma possibilidade de uma Copa do Mundo no ano que vem, do Neymar, brilhar. Mas, sinceramente, ficou mais difícil. Mais fácil seria ele atuando ao lado do Messi, com certeza. Agora, sozinho no PSG, acho mais difícil. E aí, Chico? Ah, eu penso diferente. Virou a página. O Barcelona já é coisa do passado. Agora ele vai para o PSG. No PSG, ele tem um bom elenco. Se precisar contratar grandes jogadores, o homem desse cheque maluco, milionário, bilhardado, você duvida que ele vai pagar. Magnata, vai contratar. Vai pagar. E eu acho que sim, ele vai ser o melhor do mundo, sim. E outra coisa, a France Football, né? Que é uma revista francesa, que elege sempre o melhor do mundo, adivinha para quem vai dar? Ah! Olha aqui, olha... Ah, a revista tem credibilidade, Chico. As pessoas que votam também. Não, 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 peraí. Tem credibilidade. Vamos ficar de olho nisso, hein? Vamos lembrar disso agora na próxima votação. O Pierre lá, o nosso querido Pierre, que nos desculpe, mas é lógico que o France Football vai dar para o Neymar, evidente. E aí vai fazer pressão na FIFA. A pressão da França é forte. Então, vamos ver. Aí eu quero ver. O Pierre foi camisa 10 do PSG. Eu ouvi você falar. Meu camisa 10. Eu ouvi você falar. 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 Eu ouvi falar. Legenda Adriana Zanotto